Não compre, adote. Você já deve ter ouvido essa expressão da boca de artistas, onde frases genéricas como essa são aplaudidas por um público que não avalia a importância dos criadores de cães, mas que simplesmente seguem a modinha. E, em desacordo com o que falam, tiram selfies com seus goldens e gatos persas, marginalizando quem se manifesta ao contrário. Vemos empresas de rações e pet shops levantando essa bandeira, mas, de forma contraditória, fabricam e vendem rações para raças específicas, além de ilustrarem suas embalagens de produtos de higiene com belos chih tzus e, nos sacos de ração, belos labradores. Apoiadores do não compre, adote, criticam médicos veterinários quando estes não trabalham de graça pelos animais resgatados. São aqueles que não se importam com a matança dos animais silvestres. Esses mesmos ativistas não fiscalizam ONGs ou acumuladores que não cuidam de forma adequada dos seus cães. Estes vão atrás de criadores de cães de raça, que obviamente vai colocá-los na mídia. Sim, por trás de tudo isso tem uma indústria milionária e cheia de interesses na proteção animal. Não compre, adote. Você já deve ter visto da boca de ativistas que parecem ter a receita para a sociedade perfeita, pelo menos em frente das câmeras, esperando a hora para capitalizar em cima do sofrimento alheio. Por exemplo, alguns estavam embrumadinhos, dentro do ar-condicionado, com maquiagem e ganhando likes, de forma nefasta, sem ao menos ter dado banho em um único animal. Sem ter estudado medicina veterinária, eles ainda atacam a decisão difícil, mas consciente dos médicos veterinários quanto ao abate dos animais sem condições de resgate. Não, eles não sabem que quando um veterinário decide pela eutanásia, junto morre um pedaço de sua alma. E que, sem dúvida, é o momento de maior dor desse profissional, mas que tiveram a certeza que era o melhor a ser feito naquele momento. A turma do não compre, adote, culpa os criadores de cães de raça, como se estes fossem os responsáveis pelo abandono de cães. Mas quantos cães de raça abandonados vimos nas ruas? Os verdadeiros amantes dos cães de raça são a favor do bem-estar animal, da posse responsável, e eles merecem ser respeitados por isso. Criadores de verdade amam o que fazem, passam noites acordados amamentando aquele filhote mais frágil da ninhada, viajam em busca do par ideal para o melhoramento genético, investem tempo e dinheiro, tratam os cães com as melhores rações disponíveis, oferecem atendimento veterinário de qualidade, abrem mão de férias, se dedicam ao trabalho árduo e, muitas vezes, com pouco reconhecimento. É como trabalhar tentando alcançar o inalcançável. Não compre, adote, expressão da moda, replicada por muitos que estão lucrando, ganhando fama sem se preocupar com as consequências. O trabalho policial precisa de cães fortes e com temperamento adequado para esse serviço. Eles utilizam cães de raças que têm essa pré-disposição. Cães farejadores são cães que requerem outras habilidades. E os cães de resgate? Ah, esses também têm características específicas, selecionadas pelos adestradores para um melhor desempenho. Sem falar de cães guias, de trenó, guardas de residências. Vocês sabiam que a criação de cães de raça é uma tradição milenar? Centenas de anos de seleção fizeram com que raças fossem desenvolvidas e adaptadas a diversas funções. Essas características fixadas ao longo dos anos faz com que a escolha do cão ideal seja mais fácil, como, por exemplo, prever o porte do cão, podendo, desta forma, escolher a raça de acordo com o tamanho da residência, ou ainda decidindo pela pré-disposição a um determinado temperamento. Vocês têm ideia do custo que um criador tem para criar cães de forma adequada? E que é impossível manter uma criação sem que se cobre pelo trabalho e gastos? E que a escolha de adquirir um cão de raça não é crime? Pelo contrário, você consegue fazer a escolha adequada ao seu estilo de vida e ambiente. Sim, existem cães que se adaptam melhor em climas quentes, outros em climas frios, alguns que convivem bem em apartamento, outros que são adaptados a fazendas. Passando pelo romantismo do não compre a dote, você consegue perceber o quão leviano e desleal essa frase pode ser. Essa frase é tão absurda quanto dizer não tenho filhos, adotem, pois existem muitas crianças de rua, e isso é culpa de vocês, pais, que deveriam adotar para resolver um problema da sociedade. E não importa se vocês têm condições de ter filhos, que pode provê-los de educação, atenção, carinho, e tudo o que uma criança precise. Com leis como a posse responsável, esterilização dos cães de rua, regulamentação adequada para criadores poderem trabalhar de forma digna, como sua profissão merece ser vista, e não apontar o dedo e criminalizar os criadores de cães de raça. Comprar ou adotar é uma escolha. Não abandonar é obrigação. A CIDADE NO BRASIL